A filha do médium, que também é vice-presidente da casa, onde são feitos os atendimentos espirituais, esteve no 2º Distrito Regional de Polícia de Aparecida de Goiânia. Ela foi acompanhada de dois advogados e negou que o pai realiza cortes nos pacientes durante as cirurgias espirituais. Não existe corte nas cirurgias, as cirurgias são espirituais. Antônio Miguel Rodrigues, de 55 anos, além de médium, é pecuarista. Há quatro anos, ele passou a atender no interior da Bahia e lá está sendo acusado de duas mortes e de um caso de lesão corporal grave. Os óbitos ocorreram no fim do ano passado. Agora, uma nova denúncia surgiu envolvendo a morte de Raimunda Matos, de 52 anos, em Aparecida de Goiânia. Raimunda morreu no Centro Espírita Bezerra de Menezes em agosto de 2015, mas só agora o filho dela procurou a polícia. Ele contou que a mãe não tinha sinais de cortes, mas tinha uma marca superficial na altura do estômago. A delegada do caso, aqui de Aparecida de Goiânia, entrou em contato com a polícia da Bahia. E lá, ela disse que existem vários relatos de que o médium Antônio usava de objetos cortantes, como bisturis, para fazer as cirurgias espirituais. Nós estamos investigando aqui para verificar se realmente, nessas cirurgias espirituais que ele realiza aqui no Centro em Aparecida, se ele fazia esses cortes também. Sobre a morte da mulher, o laudo do óbito diz que ela teve um problema cardíaco e aponta que a vítima era hipertensa. O filho ontem, ao ser ouvido aqui na delegacia, ele afirma que quando chegou no local, acionado pelo SAMU, pessoas que estavam lá, teriam dito que ela, após a ingestão de um chá, teria passado mal e aí sim teria ido a óbito. A filha do médium nega que o lugar oferecesse chá e qualquer tipo de medicamento. Apenas uma água benzida era oferecida aos pacientes. Ela alega que o lugar era mantido com dinheiro de doações e que o pai está à disposição para esclarecer tudo à polícia. Meu pai é inocente, está à disposição da justiça a qualquer momento, nem mesmo intimado ele foi ainda. O caso vem em meio a uma outra grande polêmica envolvendo o Centro Espírita. O médium João de Deus, que é investigado por abuso sexual e estupro de vulnerável. Assim como a Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, o Centro Bezerra de Menezes, também não é reconhecido pela Federação Espírita de Goiás. A polícia disse que vai chamar representantes da federação e que vai ouvir outras testemunhas e o próprio médium nos próximos dias. Se for preciso, pode ser pedida também a exumação do corpo. A polícia civil ainda está colhendo informações, nós ainda estamos investigando, para chegar à conclusão se será necessária ou não a exumação. O senhor Antônio não é um charlatão, não é um falso médium, ele não se apresenta como médico. Então, em hora nenhuma, ele ofereceu um tratamento formal da medicina. Em momento nenhum, ele falou, eu vou te curar, até mesmo porque a cura, ela fica muito condicionada à fé que a pessoa é exercida.